Monteiro continua preso no presbio, presídio militar aqui em Aracaju. A situação dele está nas mãos de um ministro da sexta turma, sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que está analisando um pedido de habeas corpus, feito pela defesa de Valmir Monteiro. Preso na última sexta-feira, na Operação LIC, do Ministério Público de Sergipe, do GAECO, do Ministério Público de Sergipe. Aliás, a grande cobrança que se faz desde a última sexta-feira é quem vazou as informações para Valmir Monteiro? Quem vazou as informações para o prefeito de Lagarto? Que três dias antes a operação já sabia de tudo, já sabia de tudo, já sabia de tudo. Se você quer saber de uma operação policial, de uma operação para prender prefeito, procure antes, três dias antes, Valmir Monteiro, e pergunte a ele quando essa operação será realizada. E ele vai... Entendeu, né?